responsabilidade e saber do quão importante ela é para o nosso futuro, principalmente em relação a proteger e cuidar dessas crianças. 1h16, vou para o intervalo rapidinho, na volta a gente traz mais informação ao vivo para você aqui no Bande Cidade. Se liga com a gente, não sai daí não que eu volto já já, olho no olho, na tela do Bande Cidade.